Miguel, você continua com a gente ao vivo para falar agora da cerimônia de inauguração da revitalização da Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares. O projeto adota como referência o caderno de padronização da PF elaborado pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura, Miguel. Exatamente, Saulo. A solenidade foi na tarde desta terça-feira, além da presença do delegado da Polícia Federal, Daniel Ottoni, o superintendente regional da Polícia Federal, Marcelo Sávio Rezende, também participou do evento. Também contou com a participação de membros dos poderes executivo, legislativo, órgãos de segurança pública e demais convidados. Na ocasião, a Câmara Municipal também homenageou os policiais federais, tudo isso pelo Dia do Policial Federal, que foi comemorado no dia 16 deste mês. Olha só, no espaço foram feitas as substituições de equipamentos de ar-condicionado, modificação do RAL, as portas das salas também foram modificadas, a recepção e houve pintura interna e externa. E de acordo com o delegado, desde a instalação da unidade em Governador Valadares, esta foi a primeira reforma. Vamos acompanhar o que ele diz. A unidade da Polícia Federal em Governador Valadares, aqui no Distrito Industrial, na frente do aeroporto da cidade, é uma unidade dedicada às investigações de polícia judiciária e é uma unidade que foi aberta nos anos 2000, bem no inicinho. E já tínhamos 22 anos sem nenhum tipo de grande reforma e melhorias das estruturas da unidade. E era um desejo, tanto dos policiais e o reconhecimento da administração, da Polícia Federal, que fazia-se necessário valorizar, melhorar os ambientes de trabalho, para prover melhores condições aos policiais e ao público que frequenta os nossos ambientes. A gente tem a unidade de expedição de passaportes junto ao UAI, no centro da cidade, mas aqui é a nossa sede onde ficam os policiais que realizam as atividades mais conhecidas da Polícia Federal, que são de investigações criminais. Pois é, Saulo, a instituição ainda informou que para o ano que vem está prevista uma nova obra, ou seja, a construção de um anexo para a emissão de passaporte e atendimento ao público, além também como a criação do Núcleo Integrado de Inteligência Policial. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações. Amanhã, no Balanço Geral, com o Nicometes Felício, às 11h50, as informações, a reportagem completa sobre a cerimônia de solenidade das obras de revitalização da sede da Polícia Federal, aqui em Governador Valadares. Amém. Obrigado.